olá pessoal então eu fiz aqui esse teste né passando aqui na tarefa que fica monitorando as imagens eu fiz esse teste executando a tarefa clean só que eu me esqueci que essa tarefa clean ela remove todos os arquivos no dist né e só depois que eu vou copiar apenas as imagens e o resultado disso é isso aqui olha só não existe um index html agora por isso que tá dando esse erro né então eu mostrei para vocês como que a gente faz mas em desenvolvimento né com o watch ligado eu não vou me preocupar com arquivos digamos assim sobrando no diretório imagens tá então eu vou simplesmente remover isso aqui remover isso aqui foi só uma coisa que eu mostrei para vocês inventei na hora mas no caso do o modo watch ligado a gente não vai se preocupar com arquivos errados lá no diretório de destino também então vou salvar esse cara deixa eu abrir aqui o nosso terminal eu vou até parar tudo aqui control c executar novamente e vamos ver o que acontece ok terminal tá travado e aqui eu vou fazer alguma alteração sei lá vou colocar um dois aqui vou salvar vamos lá executor e tá lá precisa ir dar um f5 tá ele deu um errinho aqui deixa eu tentar entender porquê ok deixa eu fazer o seguinte eu vou parar aqui e este watch vou executar a tarefa novamente aqui a tarefa vou colocar default e depois ligar o outro novamente tá às vezes acontece esse tipo de coisa então vou executar e todas as tarefas novamente e no final executar o watch vamos testar agora maravilha agora dá tudo voltou a funcionar tá bem ok então é temos a nossa imagem ali tudo ok tudo funcionando novamente index funcionando novamente mas o assunto da aula realmente é a gente começar a falar de javascript então vou fazer o seguinte eu vou vir aqui no nosso diretor do diretório src vou criar um diretório aqui dentro eu vou chamar esse cara de js tá bem eu vou criar aqui dentro dois arquivos o app.js e o sun.js então vamos lá app.js e também o sun.js o sun.js ok eu já tenho o conteúdo desses arquivos prontos tá então eu vou simplesmente copiar e colar aqui então vamos lá eu vou começar com o sun.js é simplesmente uma função que vai receber um array e vai retornar a soma simplesmente isso tá nada demais aqui utilizei uma cópia dessa array então utilizei o spread operator ok eu utilizei o método reduce do array isso aqui é javascript padrão também é como esse curso tem o pré-requisito conhecer um pouco de javascript eu espero que não tenha nenhum problema quando tu olha nesse arquivo tá mas é saiba que na na prática o que que ele tá fazendo ele tá recebendo um array aqui eu nem faço nenhum tipo de verificação tá pessoal eu nem vejo se é número se não é ok mas de qualquer forma eu recebo um array e retorno um reduce o que daria pra gente fazer agora ao vivo seria primeiro antes de fazer o reduce fazer um filter tá poderia fazer um filter aqui para retornar somente os que são do tipo número tá bom então vamos fazer o número tá bom então vamos fazer o seguinte ó n eu vou retornar isso aqui somente é type of n vou colocar aqui número desse jeito tá agora ele vai simplesmente fazer a soma né dos que são do tipo número tá bom ok salvei esse cara vamos partir agora para o app.js vou vir aqui deixa eu pegar o nosso código que eu já tenho ele pronto para a gente não perder muito tempo e vamos lá o que que esse cara vai fazer ele vai criar um numbers agora eu posso até testar ó vamos mudar um pouco isso aqui dois aqui seria três aqui vou colocar uma uma string oi com um valor tru aqui tá o que que ele tem que fazer ele tem que retornar seis tá bem muito bom então tá lá então esse aqui vai ser o número seis o retorno disso aqui tá é a média é esse cara dividido né pelo número de itens dois nesse cara daqui isso aqui vai dar um probleminha agora ele não vai mais ser o o certo ou seja seria seis só que dividido por cinco eu vou deixar assim mesmo tá porque é só para gente treinar a questão do JavaScript no grupo então não tem problema tá bom e aí no final a média então eu vou colocar no meu na minha div com id output tá bem vamos salvar e o que que eu vou fazer agora pessoal eu vou vir aqui no meu HTML e vou importar esses dois scripts então vamos lá só para gente poder testar tá bem então script desse jeito src igual deixa eu só ver se eu tô no INIX certo tô no source ok agora sim JS e eu primeiro preciso importar colocar o sum tá ok desse jeito vamos lá novamente script src igual js e app.js tá vamos criar duas tarefas aqui no nosso group file eu vou chamar esse cara aqui ó function na verdade eu vou criar uma tarefa só né JS desse jeito e quando eu executar essa tarefa o que eu vou fazer basicamente eu vou copiar e colar isso aqui desse jeito eu vou olhar apenas nos diretórios JavaScript ok apenas nos diretórios aqui JavaScript e vou jogar esse cara no diretório JavaScript tá e aqui eu preciso também executar essa tarefa JavaScript quando executar o default opa deu um probleminha aqui é isso aí salvei então tá lá quando eu executar o JS vou pegar os arquivos que estão dentro desse diretório JS que tem a extensão .js e vou colocar neste diretório daqui e o meu índex então procura lá e faz o vínculo né dos dois arquivos vamos rodar essa tarefa ver se funcionou vou parar esse cara aqui e executar o default ok eu posso também agora colocar no meu watchfiles né aqui em cima cadê olha só esse cara daqui e vou colocar também JS 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 e executar a tarefa JS tá tô monitorando alterações nesses arquivos mas por hora vamos dar uma olhadinha aqui olha só a média é 1.2 tá bom porque porque seria 6 dividido por 6 dividido por 5 né 6 dividido por 5 1.2 tá bom então tá funcionando agora há alguns problemas é se eu vi aqui no meu HTML deixa eu executar antes a tarefa watch desse jeito vai ficar travado o terminal maravilha se eu vier aqui CTRL X e colar aqui se eu colocar o app na frente do SAM e salvar repara o que vai acontecer deu um erro né porque porque SAM não foi definido ou seja o meu arquivo o app depende do arquivo de SAM isso então esse é o primeiro problema dessa abordagem né utilizando aqui a tag script a dependência né o gerenciamento de dependência é muito manual eu tenho que colocar arquivos na ordem certa se eu colocar na ordem certa ele volta a funcionar outro problema desta abordagem mesmo que eu tenha colocado na ordem certa eu tenho uma variável global aqui SAM tá que ela está disponível em toda a minha aplicação ou seja se eu esquecer de alguma coisa por exemplo se eu esquecer o nome desse método e fizer o seguinte let SAM tem que ser antes né para demonstrar o erro sei lá por algum motivo eu esqueci que a minha função chama SAM aqui dentro desse meu arquivo ele não tem esse SAM aqui somente a função né mas se eu esquecer disso aqui e fizer isso aqui olha só teste sei lá qualquer coisa e salvar vamos lá olha só 2 deu resultado diferente tá ou seja eu quebrei a minha aplicação eu estou recebendo um resultado que não era o que eu esperava tá bom então esse também é um problema ou seja gerenciar esse tipo de coisa numa aplicação grande e que uma aplicação que tem que ser escalável né que permita crescer de maneira sustentável esse tipo de abordagem é um praticamente um suicídio tá bem então nós não vamos utilizar isso em aplicações grandes tá bem no próximo vídeo eu vou começar a trabalhar com vocês a questão do javascript dentro do Gulpify e a gente vai discutir mais algumas coisas ok um grande abraço até lá e aí e aí e aí